A segunda volta cedo acordo procurando Cuda franco, cuto reggae, te abaneando Cabeçinha Questa-feira eu não acordo, não fui nem do fim Olha o estado do pleito de a capital, que tá ali Quarta-feira é meio-dia, nada mais se importa Parei a vida, pensador dentro, se é de moto Chega a quinta, sexta-feira, não tô nem aí Ó o binguimento, chamelão, vai, vai Busca boa pra você curtir Não é todo dia, não, não é todo dia Que se encontra por aí Olha quem te dá, neguinho Busca boa pra você curtir Não, 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 não é todo dia Que se encontra, vem dançando E no fim de semana eu quero dançar Uma música boa Camarote, bebida, pulseiro, bem balão Chega aí, tá tudo aí, é tudo danço Deixa, deixa A música entrar na sua cabeça Deixa Deixa, não deixa essa noite acabar Deixa Deixa A música entrar na sua cabeça Deixa Deixa essa Vai, neguinho Na segunda, acorda, cedo, acorda, procurando O bumbum, bumbum, reggae de japaniano Que se sente Olha só de leite de japaniano Que tá lento Quarta-feira é meio-dia, nada mais se importa Parei a vida, pensador, dedo, dia de moto Chega quinta, sexta-feira, não tô nem aí Ó o binguimento, chamelão, vizinha Busca boa Pra você Não é todo dia Não, não Não é todo dia Que se encontra por aí Pode acreditar, ninguém Busca boa Pra você Não, 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 não Não é todo dia Que se encontra Yeah, yeah, yeah E no fim de semana eu quero dançar Uma música boa Camarote, bebida, pulseiro, bem balão Chega aí, tá tudo aí, é tudo danço Deixa, deixa, a música entrar na sua cabeça Deixa, só não deixa essa noite acabar Deixa, deixa, a música entrar na sua cabeça Deixa, só não deixa essa noite terminar Deixa, deixa, a música entrar na sua cabeça Deixa, só não deixa essa... Quer ninguém? Vira essa mente da favela, vem o ano inteiro Vim aqui pra tirar onda com o grupo zoeiro Deixa que digam, que pensem, que falem Deixa isso pra lá, vem pra cá, o cara que tem Coisa linda! Grupo zoeiro, gente Vamos quebrar mais, vai, vai, não para não